Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita deliciosa de granola super crocante com nozes e várias frutas desidratadas. Tudo feito no desidratador frugal. Vamos lá? Um desidratador é como um forno, só que ele trabalha com temperaturas baixas. Geralmente de 35 graus até 75 graus. O seu forno de casa geralmente começa com 80 graus. E no restaurante a gente tem forno que vai até 320 graus. Aqui o objetivo de um desidratador é você tirar a umidade dos alimentos. E você pode fazer um monte de receitas. E como eu falei pra vocês, hoje eu vou ensinar a fazer uma granola deliciosa, super crocante, saudável, com um monte de frutas desidratadas. A primeira que eu vou fazer é o alacaxi. Lembrando que você pode fazer um mix grande de frutas, como eu vou fazer hoje, além de vários outros alimentos. E uma dica sempre muito importante, quando você está trabalhando com abacaxi, pra saber se ela está madura, você pega uma e tenta puxar com uma folhinha do meio. Se ele soltar facilmente, quer dizer que ela está pronta. Agora é só desgastar. E aqui, gente, realmente não tem segredo nenhum. Você vai tirar a patias o mais fininho que você conseguir de abacaxi. Lembrando de tentar fazer eles de uma forma bem uniforme. Esse meu desidratador vem com sete prateleiras, então eu consigo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Duas eu vou fazer de abacaxi. Então eu vou colocar só a fatia de abacaxi aqui por cima da prateleira. Assim o ar consegue passar por baixo e por cima, acelerando o processo de desidratação. E sem segredo nenhum, só encaixar no desidratador. A próxima fruta que eu irei fazer, e na verdade o meu favorito, é a banana. Só que o que acontece? O desidratador vai trabalhar com a textura que a fruta tem. Então você precisa trabalhar com ela bem madura. Porque como a gente não está colocando açúcar, ele não vai ficar adocicado se não estiver naquele ponto certo de madura. Então tanto o seu abacaxi, quanto a sua banana, escolham ela bem madura. E quanto mais fritinho ele tiver, melhor fica. Sem segredo nenhum, vamos cortar em modelas. Sem segredo nenhum, entra embaixo do abacaxi. Aqui eu também tenho coco fresco, que eu vou usar aquelas mandorinas super baratas, que a gente acha em qualquer lugar, para fazer chips de coco. E desidratar para colocar a minha granola também. O que eu amo desse meio desidratador, é que como ele tem espaço para sete bandejas, ele consegue fazer um monte de coisas juntas, realmente otimiza. E eu penso que é uma granola deliciosa, cheia de frutas diferentes. Aí sempre que você for trabalhar com alguma coisa que é um pouco menor, ele vem com essas bandejinhas aqui, que você pode simplesmente espalhar, e você não vai correr o risco dele cair. Aí metade dessa bandeja, vou fazer com as lascas de coco. E vou querer também uma maçã, porque eu amo maçã desidratada. Vou só cortar ele em quatro e tirar as sementes. Aí eu deixo a pele mesmo, porque ela é super saudável. Ela tem todas as fibras que a gente precisa. Aí eu espalho pela outra metade da bandeja. Em outra bandeja, eu coloco o resto da maçã. E para mim, o meu toque especial nessa granola vem com hortelã desidratada. Então eu pego folhas de hortelã do meu próprio jardim, solto elas e só jogo por cima da maçã. Aí dentro do desidratador, ela vai desidratar e ela vai ficar bem cedinha, mas manter todo aquele sabor que vai ficar com uma textura super bacana. E nessas duas últimas bandejinhas, a gente vai fazer a nossa granola, que vai ter bastante nozes, gordura de coco e mel. Super saudável e fácil de fazer. Uma xícara e meia de nozes brasileiras. Realmente deixar ele super crocante, saudável e gostoso. Como eu quero uma gordura saudável e bem saborosa, estou usando gordura de coco. Mais ou menos umas 4 colheres de sopa, é o que a gente precisa. O adocicado, a gente vai conseguir com mel, mas você pode usar melado, açúcar integral, o que você preferir. Aqui eu estou colocando mais ou menos umas 4 colheres de sopa também, que eu gosto dele mais docinho. E um toquezinho de canela em pó, porque eu acho que o sabor combina muito bem com o resto das frutas. Misturar. E essa é uma máquina relativamente nova no Brasil, mas eu lembro do tempo que eu trabalhava em restaurantes europeus, que a gente usava bastante. E muito antes disso, antes da tecnologia, a gente fazia esses processos de desidratação usando o sol. Agora imagina, o sol, a temperatura varia bastante, chega a noite, esfria, tem muito contato com insetos e outros bichos. Então, realmente a evolução de ter um desidratador em casa ou no seu restaurante, é um grande passo à frente. É só isso, gente. Metade vou colocar em uma travessa, espalhar bem, e a outra metade na outra, e acabou o nosso trabalho. Se é que eu posso chamar isso de trabalho, né? E é isso, gente. Máquina cheia, só fechar, ligar, vamos configurar. Vou colocar a 60 graus, vou deixar agora aqui a 12 horas. E é isso. Em 12 horas eu já te mostro como ficou. 12 horas depois, olha como que ficou. Olha que máximo que ficou a textura aqui do nosso abacaxi. Porque desidratar é você cozinhar em baixas temperaturas, onde você retira a umidade dos ingredientes, mudando a textura deles, deixando eles bem crocantes. E também é muito bom, porque ele preserva muito as vitaminas e os minerais. Então, um milhão de coisas diferentes são possíveis. Olha que lindo abacaxi, olha aqui a nossa banana, olha que lindo, chips de banana. Isso, além da nossa granola que a gente vai servir hoje, é super bacana você colocar em pacotinhos e você pode levar para fazer lanche, para fazer um monte de coisa. Nossa maçã com chips de coco, olha que lindo, super crocante, bem mais barato você fazer em casa do que comprar, que isso realmente fica super caro. Temos aqui a nossa maçã com hortelã, então a nossa granola, aquele creiochi maravilhoso de hortelã desidratada. E a nossa granola em si, só com a gordura do coco, um mel super saudável, cheio de nozes. E como vocês podem ver, não dá trabalho nenhum, você coloca tudo na máquina, vai descansar, vai trabalhar, deixa ela funcionar. E quando você voltar, está tudo prontinho, e você pode ter comida para a semana íntegra. Aí eu tenho um dos meus cafés da manhã favoritos, que é a granola com iogurte e muitas frutas. Vou começar aqui, eu tenho o iogurte, vou começar com algumas fatias de abacaxi. Lembrando que essa é a minha seleção de fruta, mas você escolhe aquela que você quiser e você quiser desidratar. Os chips de maçã por hortelã, trazer aquele frescor delicioso. Chips de coco. Alguns chips de banana, que eu adoro. E por último, a granola, aquele crocante final. Gosto de finalizar só com um pouquinho de mel para a doçura. E está vendo o começo super fácil? Em segundos eu tenho meu café da manhã, super saudável, gostoso, cheio de textura, nutrientes, vitamina. Super saudável, sem fazer muita sujeira. E eu posso guardar para a semana toda. O que sobrar, eu sempre tenho esses vidrinhos. Então a minha granola vou guardar aqui dentro dessa. E na outra vou fazer uma mistura de frutas. A minha granola consegui fazer em uma leva só. Vai dar para a semana inteira para mim. Agora as frutas, coloco em outro vidro. Claro que você pode separar se você quiser. Eu coloco tudo junto, eu gosto assim. E lembrando que pode fazer um milhão de coisas que não sejam frutas também. Você pode desidratar tomate, cebola, alho. Você pode desidratar folhas. Você pode fazer cookies. Você pode fazer suspiros. Você pode fazer um monte de coisa dentro dessa máquina. Eu estou super apaixonada. E gente, olha que máximo. Estou apaixonada por esse meu café da manhã. Super orgulhosa de mim mesma. Com toda essa minha granola e todas as minhas frutas desidratadas. Ficam deliciosas. Realmente, meu desidratador frugal é uma mão na roda. E você vai descobrir um milhão de receitas deliciosas que você pode fazer aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima receita. Tchau.